Os pensamentos serão assim. Eu sempre gostei dessa prática de ir para a prática original, quando não há conflito, não há aflicção. Eu tenho a experiência de ser puro, pacífico. Então, a gente cria os pensamentos, então tudo se torna claro e os pensamentos, as palavras serão elevados e grandiosos. Então, se nós criarmos tal estágio, então, internamente, baseando nesses pensamentos, qualquer estágio que tenhamos, todos dizem, baseado no estágio, teremos pensamentos? Não, eu digo não. Com base no pensamento, nós teremos estágio. Então, o Babu está dizendo que permaneça na sua forma original. Alguns filhos, eles dizem que eles falam de uma forma muito... Nós temos esses santos caros de falar assim, ou de ser assim, um pouco forte, de estar dizendo que isso não é uma desculpa. Essa é a minha natureza de falar, assim, de uma forma dura. Entretanto, quando você permanece na sua forma original, na sua forma consciente da alma, a natureza baseada na consciência do corpo será automaticamente transformada. Então, suas palavras... Isso é muito sutil. A gente nem mesmo percebe que nós estamos nessa consciência agora. Então, os nossos sentimentos, o que quer que nós tenhamos pensando, significa que a nossa consciência do corpo... Então, o Babu diz, como não podemos praticar? A gente deveria praticar de uma forma que, naturalmente, a consciência do corpo seja transformada. As suas palavras doces, tornará os outros felizes e também manterá você feliz. Sempre tenha um triste doce. Um doce triste, fale palavras doces e também realize ações doces. Então, falar, fazer ações, pensar, tudo alinhado. Então, quem quer que se aproxime de você, dê a ele um doce triste por alguns poucos segundos. Então, fale palavras doces. Então, o que vocês farão? Você deixará aquela alma plena por todo o tempo. Então, por apenas alguns segundos, você pode transformar a vida delas. Então, as palavras são tais coisas que as pessoas não se esquecem. Se você fala de uma forma doce, então, o Babu diz, as suas palavras doces transformará as vidas dos outros. Isso permanecerá. Então, o que quer que você fale, aquilo permanecerá para sempre. Então, eu sempre sinto que, se eu estou falando de forma doce, é aquela pessoa primeira que está tomando impacto, sou eu mesma. O que quer que eu esteja falando. Então, isso é o que o Babu está nos chamando a atenção hoje. Emergir esse poder de doçura. E experimentar a forma original. Emerge a sua consciência da alma mais e mais, de forma que os seus pensamentos sejam elevados naturalmente. E as vibrações e a atmosfera serão poderosas. E agora, revisaremos a Murliya Viakhti. A Murliya Viakhti. E a data é 12 de julho de 1972. Com a consciência de morrer em vida, torne-se inconsciente do caminho de família. Então, esse era um bate para os meio-kumars, os casados. Então, vocês são capazes de se transformar. Então, vocês vieram para o bate para se transformar. Não vieram? Então, vocês experimentam o poder de transformar-se? Não importa qual que seja a atmosfera. Não importa qual seja a situação. Mas, com base no seu próprio estágio, você é capaz de transformar a atmosfera? Vocês, as almas, são influenciadas pela atmosfera? Ou vocês, as almas, são aquelas que tornam a atmosfera satopradã? Como você se considera? Você experimenta o sentimento de que nenhum tipo de atmosfera pode atrair você na direção dela? Então, depois de ter vindo ao bate, aqueles que acham que acumularam tanta coragem e poder, que não importa onde quer que eles vão, com base no poder que eles acumularam, nenhum tipo de atmosfera ou situação será capaz de fazer flutuar tais masters, autoridades todopoderosas. Então, aqueles que conseguem fazer o seu estágio insacudível, por favor, levantem as mãos. Então, está claro que dia após dia, as situações estão se tornando extremamente tamopradã. A atmosfera e as situações não se tornarão satopradã agora. Ela apenas se tornará um satopradã, depois se tornará extremamente tamopradã. Então, dia a dia, a atmosfera ficará pior, não melhor. Então, assim como uma flor de lótus permanece desapegada, enquanto na lama, da mesma forma, vocês elevaram a sua mão de forma que vocês tenham assimilar tanta coragem, mesmo que você esteja em uma atmosfera tamogune, extremamente tamogune. Você, mais tarde, você não vai dizer que as coisas aconteceram porque meu estágio estava flutuando, né? Então, através, ou quer seja, relacionamentos com a família lógica ou na família divina, o que quer que surja, vocês serão insacudíveis e inamovíveis. Então, se você... Então, se você sentir que isso é difícil, você não mantém essa consciência. Porque você não está usando o método correto. Porque se você usar o método correto, haverá sucesso. Então, se... As tempestades dos sanskars, ou através dos relacionamentos, ou através de algum obstáculo, se você não está experimentando o estado liberado, significa que você não está usando o método correto. Quanto mais em yoga, mais você conseguirá usar o método correto e experimentará sucesso. Então, o restante da Murli, para ser lido amanhã, um shanti. E aí E aí E aí E aí